Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo e esse aqui é um vídeo bem rápido para dar um recado show de bola. Agora você vai ter o seu osciloscópio. Sabe por quê? Porque a Cistec está oferecendo uma promoção imperdível, uma promoção matadora para você comprar o seu osciloscópio TBS da Tektronix. Então é o menor preço do mercado, você não vai encontrar um preço inferior a esse. Então está aparecendo na tela os modelos da Tektronix, são TBS como este aqui, por exemplo, e os valores que você vai poder adquirir. Comprando pelo preço à vista, você tem condições de adquirir estes osciloscópios lá no site da Cistec, que eu vou deixar aqui embaixo para você. Como é que vai funcionar isso aí? É muito simples, então fique atento. Os 10 primeiros que inserirem o cupom de desconto, certo? Na compra à vista de um desses modelos que está aparecendo na tela para você, vai garantir o valor, ok? Só que essa promoção só vai começar a valer no dia 25 de abril. Por quê? Porque no dia 25 de abril vamos lançar o curso de treinamento desse cara aqui. Olha que interessante! Cistec patrocinando. Então o curso de treinamento do TBS, a aula 1, em algum instante da videoaula, no meio da aula vai aparecer o cupom. Então você vai estar assistindo a aula, portanto, quando lançarmos a videoaula, a primeira aula 1, vai ser ao meio-dia do dia 25 de abril. Então você já sabe o horário. Começou a videoaula, você fique atento, entrou o cupom, você vai lá no site da Cistec, corre lá e garante essa super promoção matadora. Bacana, né? Então corra já para garantir o seu osciloscópio, vá juntando aí a grana, ainda tem um tempinho. Então se você está pensando em comprar um agora, espera a promoção da Cistec, certo? Está dado o recado, aguardo vocês no dia 25 de abril.